O Planetário encontra-se fechado há 16 anos. A Secretaria de Ciência e Tecnologia tomou para si a função de reabrir o Planetário porque a comunidade necessita. Antigamente, o Planetário se restringia a essa sala. A gente só atendia a cúpula. Com a reforma que foi feita, nós ganhamos espaço no subsolo e ganhamos espaço do segundo andar. No subsolo, nós vamos ter um auditório e uma sala de oficinas. No segundo andar, nós vamos ter biblioteca virtual e física e uma sala de exposições. Essa etapa é a etapa final. Tão logo acabe essa etapa de conclusão pela nova CAP, da obra, e entregue à Secretaria de Ciência e Tecnologia, as ações da Ciência e Tecnologia serão no mobiliário, no equipamento, tudo isso visando a reabrir o Planetário em 2013. A ideia é ter aprendizagem, sem dúvida, mas com entretenimento. Porque a parte visual de um Planetário chama muita atenção do público e dos estudantes, porque é muito bonito. Nós vamos ter aqui no centro, essa base que aparece aqui, é um instrumento ótico, que é um poderoso instrumento de ensino de astronomia. O pessoal do ensino médio e universitário vai receber aula ao vivo com esse instrumento. E na parede vai ficar colocado o equipamento digital, que vai ser responsável pela beleza da apresentação. Nós estamos em frente ao estádio novo, nós estamos em frente ao centro de convenções. Quer dizer, não só a parte de alunos e professores, mas os turistas que vêm à Brasília também terão um novo endereço para visitar. A comunidade vai ter acesso não apenas à astronomia, mas às ciências afins. A ideia é transformar isso aqui num polo de difusão de ciência. Nós estamos acostumados a pensar em ciência e no filhote da tecnologia que ela gera. Mas a astronomia não gera tecnologia. Ela atinge um outro setor da mente humana, a vontade de saber. Se a gente conseguir que pelo menos 10% dos visitantes saiam daqui com a necessidade de pensar melhor, nós vamos ter cumprido nossa meta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto